Eu tenho mais de 300 veículos em estoque e trabalho com todas as financeiras. Essa semana quem vai te atender vai ser o vendedor Oscar. Qual é o WhatsApp, Oscar? E o telefone da loja? O site da loja? É isso daí. Direto no site você pode fazer sua ficha para análise de crédito. www.autosetveículos.com.br Começando agora com os veículos de hoje. Gol geração 6 1.6 flex completíssimo ano 2014. Apenas 31.900, pequena entrada para você parcelada no cartão cheque ou boleto. E parcelas fixas só de 699. Tem também Polo 1.6 flex completíssimo ano 2008. Apenas 22.900 e plano para você sem entrada. É isso daí. Plano sem entrada e parcelas fixas de 699. Tem também Fiorino Furgão Flex 1.4 ano 2015. Apenas 36.900, entrada parcelada para você no cartão cheque ou boleto. E também pegamos o seu carro na troca, só trazer na loja para a gente fazer a avaliação. E as parcelas fixas são de apenas 899. Tem também Palio Fire Flex 1.0 ano 2007. Apenas 14.900 e entrada apenas de mil reais. É isso daí. Só mil reais de entrada e parcelas fixas apenas de 459. Apenas 48 parcelas de 459. E para finalizar tem Corsa Classic 1.0 flex ano 2010. Apenas 18.900. Mil reais de entrada para você parcelado no cartão cheque ou boleto. Em 6 parcelinhas para você sem juros a entrada dá para fazer. E as parcelas fixas aqui do financiamento apenas 559. Quer conhecer mais ofertas? É só acessar o site www.autosetveículos.com.br Ou adicionar direto no seu WhatsApp. Oscar, qual o número? 974012080. E tem também a loja física. Qual o endereço, Oscar? Rua 7 de setembro, número 354, Centro Sorocaba. É isso daí. Autosetveículos, mania de vender mais barato. Vem pra cá.